O Público, ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho. Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho. Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho. Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho. Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais. 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 E aí 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 aposentadoria, Francisco Carlos Assi Tosati. Então, estes autos, senhor presidente, é diversa sob análise da legalidade da portaria nº 6, de 2014, que concede aposentadoria por termos de contribuição, com proventos integrais, em favor da servidora Rita Gomes Arruda Mota, que é integrante do quadro servidor do Afeitor Municipal de Dois Irmãos. Estes autos, ele veio acompanhado com o parecer jurídico, lá do... exarado pelo FUNPREV, onde foi considerado favorável a concessão do benefício. No âmbito desta corte, a divisão de fiscalização de atos manifestou pela legalidade e o consequente registro da respectiva portaria. O Corso Especial de Auditores, em primeira análise, solicitou uma dirigência e, após o atendimento da mesma, manifestou pela ilegalidade da portaria, bem como a manifestação do Ministério Público também pela ilegalidade da portaria. aposentadoria. Diante desta situação, tendo em vista que isso é a aposentadoria, atos pessoal, eu determinei em nova tramitação dos autos, visando esclarecer as dúvidas que levaram à manifestação tanto do Corpo Especial de Auditores quanto do Ministério Público pela sua ilegalidade. A dúvida que existia era que nessa aposentadoria existia a certidão emitida pela Previdência Social, e também a ficha do fundo, porque antes dela passar a contribuir com o fundo de Previdência, ela contribuía já para a Previdência Social e já contribuía com o cargo de professora. Então, a dúvida era com relação a isso. E com esse pedido de crescimento que eu fiz, ficou realmente claro que a mesma contribuía com o professora, que somado com o tempo dela, quando foi contratado lá pelo município, passou a contribuir com o fundo de Previdência, e aí apurou-se um tempo correto de 25 anos, 2 meses e 16 dias. 16 dias. Isso tudo eu trago, um print aí no transcorrer da proposta de decisão. Diante disso, a minha proposta de decisão é no sentido de considerar legal a portaria, não sei, 2004, quer dizer, divergindo os pareceres da Conselheira Substituto Maniluísa e da Procuradora de Contas Lidza, que foi a procuradora que falou finalmente nos autos, para considerar legal essa portaria, julgar legal a despesa decorrente e determinações de praça, Sr. Presidente, como proposta que eu agora apresento. Em discussão, em votação, como vota, Conselheiro Orlando? Com o relator. Voto com o relator e aprovado, conforme o voto. Devolvo o trabalho à Conselheira Dóvis. O processo seguinte da pauta é o 4262 de 2017, que trata de um descumprimento de prazo para apresentação de informações no SICAP. São do item 2 ao item 12 da pauta, todos tratam do mesmo tema, descumprimento de prazo. Passo, então, a palavra, a V. Exª, Conselheiro Jesus, para que os anuncie e apresente sua proposta. Eu vou apresentar o segundo da pauta, tendo em vista que o encaminhamento final dele não é conforme os demais. Então, este processo, como a senhora já manifestou, refere-se a descumprimento de apresentação de informações, SICAP contábil, da primeira remessa de 2017, tendo como responsável a senhora Deice Carvalho Eduardo, que é a gestora. Bom, o processo foi autuado automaticamente, automaticamente, com base nas informações da primeira remessa de 2017, em cumprimento à instituição normativa número 11, 2012. Conforme observamos nessa documentação postante dos autos, o período da remessa foi de 1 do 3 de 2017 a 7 do 4 de 2017, sendo enviada e processada em 3 do 4 de 2017, tendo a dada limite para assinatura pelos responsáveis em 8 do 4 de 2017. Os responsáveis pela contabilidade e o controle interno efetivaram sua assinatura em 7 do 4 de 2017, portanto, tempestivamente. Porém, a gestora somente efetou a assinatura em 10 do 4 de 2017, conforme o certidão de intempestividade. Todavia, confrontando as informações, pôde constatar que o prazo final para efetivação de assinatura foi em 8 do 4, logo, no final de semana, sábado, conforme pode-se observar o print do calendário que eu coloco aí no voto. Por sua vez, o parágrafo segundo da Estão Nomati nº 11 dispõe que, caso as datas acima determinadas, tanto na abertura das remessas quanto no fechamento das mesas, coincida com o recesso regimental, ou em dia que não houver expediente no âmbito desse tribunal, será considerado o próximo dia útil subsequente para envio das respectivas remessas. Logo, resta evidente que as informações apresentadas pela Coordenadoria de Gestão Contável desta Corte de Contas, especificando a intempestividade da senhora Deis, referente à primeira remessa, foi equivocada, visto que o prazo final para assinatura se deu em 10 do 4 de 2017, e não em 8 do 4 de 2017, que era sábado. Pois tanto os prazos iniciais, finais, bem como os da assinatura, devem ser em dias úteis. Diante disso, apresenta a proposta de decisão, no sentido de determinar a extinção do processo e o equipamento dos autos em consonância com o artigo 32 da Estonomatil nº 8, de 2003. Determinar a Coordenadoria de Ecomendamento Contável e Gestão Fiscal emitir novo controle de intempestividade fazendo constar como repetitivo as informações prestadas pela senhora Deis Carvalho Eduard, gestora relativa pelo remessa 2017 do Fundo Municipal de Saúde Santa Fé do Araguai e demais comunicações e determinações de praxe, como proposta de decisão que eu sou submetido. Em discussão, a proposta. Em votação, conselheiro. Com o relator. Com o relator. Com o relator, aprovado conforme voto. O terceiro da pauta, senhor presidente, até o décimo segundo, trata-se de descumprimento de prazo de apresentação de informações concernente ao CICAP contábil relativo à segunda remessa do exercício 2017, período de 2 de 5 de 2017 a 30 de 5 de 2017. Os processos estão relacionados no relatório e também na proposta de decisão e informo aos senhores que a multa e coerção é procedimento adotado quando a punição não decorre do processo de conhecimento, mas unicamente na simples contratação de um ato infracionário. Desta forma, a minha proposta de decisão é no sentido de que seja aplicada multa de 1% no valor definido do capítulo do artigo 159 do regimento interno individualmente por remessa e por responsável conforme tabela e anexo que corresponde a R$ 339,63 referente ao não envio ou descumprimento da obrigação de enviar essas informações. Que seja comunicado aos responsáveis do teor e autorizo desde logo nos termos do artigo 96.2 da lei de 284 a cobrança judicial da dívida caso não atendida notificação e autorizações e demais comunicações de praxe como proposta de decisão que ora o submeto ao senhor presidente. Em discussão as propostas em votação como vota conselheiro o relator com o relator aprovados os votos dando sequência a pauta processos relatados da terceira relatoria pelo conselheiro Orlando Alves da Silva primeiro deles o 5362 2016 prestação de contas consolidadas do município de Paraná Senhora Presidente senhor conselheiro esclareço de ponto que o voto em relatório está liberado para que o senhor queira acompanhar o presente processo trata de uma prestação de contas consolidada do município de Paraná relativo ao exercício de 2015 sob responsabilidade do senhor Edson Lustosa Edson Nuno Lustosa o processo foi apresentado dentro do prazo quando da primeira análise preliminar pela equipe técnica foi detectado falhas que prejudicavam a sua tramitação na casa por força disso o conselheiro abriu vista e foi solicitado esclarecimento ao gestor responsável o qual não apresentou até apresentado qualquer justificativa inerente à análise preliminar tramitando na casa o processo recebeu o parecer da lábora do conselheiro substituto José Ribeiro da Conceição pela parecer pela rejeição das contas o ministério público de contas na lábora do José Roberto Torre também foi no sentido pela rejeição das contas em que pese o município ter cumprido os índices constitucionais seus conselheiros aplicado 29.36% na educação ter atendido o Fundef e ter com relação a gestão orçamentária financeira e patrimonial o município apresentou deficitário em todos os seus aspectos e então o nosso voto acompanha as duas casas no sentido de emitir o parecer prévio pela rejeição das contas tendo em vista que não foi a revelia e os déficits orçamentários apresentados como voto será presente em discussão voto em votação com o relator com o relator aprovado conforme voto o próximo item da pauta é o processo 1551 de 2015 prestação de contas de ordenador de despesas da Câmara Municipal de Peixe esse processo trata da prestação de contas de ordenador de despesas do município de Peixe não houve auditoria no município nas contas nos atos de gestão das contas municipais nesse período e quando da análise feita pela terceira diretora de contorno foi detectada uma falha que a Câmara Municipal aplicou 7,04% dos seus recursos nas despesas da Câmara referindo então assim o artigo 29A da Constituição Federal nesse sentido foi dado o direito de ampla defesa e a justificativa apresentada não foi considerada o suficiente para sanar dessa forma o Corpo Especial de Auditor através do parecer da lava do conselheiro substituto José Ribeiro manifestou pela regularidade com ressalva prestação de contas o Ministério Público na pessoa do Márcio Ferreira Brito exarou o parecer manifestando pela irregularidade da presente prestação de contas por ter em vista considerar o índice fora do limite constitucional e o nosso voto também acompanha divergem do Corpo Especial de Auditores e acompanha o Ministério Público no sentido de julgar irregular a prestação de contas tendo em vista o índice aplicado com a despesa da Câmara Municipal fora do padrão constitucional eu como voto em discussão em votação com o relator com o relator aprovado conforme voto processo 901 2015 prestação de contas de ordenador do exercício de 2004 do Instituto de Gestão de Previdência Social de Gurupi esse processo senhora presidente ele trata tem dois gestores Lúcio Maria Palma Pimenta Furlan gestora no período de 1 de 1 a 30 de 1 de 2014 Mário Luiz Pelazzi gestora no período de 31 de 1 de 2014 a 30 de 12 de 2014 Ildofonso Gomes Parente contador à época e o ex-batista controle interno trata da prestação de contas no fundo onde teve análise preliminar que foi detectada falha de pouca relevância o corpo especial de auditor foi pela regularidade com ressalva o ministério público também regular com ressalva e o nosso voto acompanha as duas casas tendo em vista por considerar superávit em todos os seus aspectos financeiro patrimonial e orçamentário além do que o fundo aplicou 15% 2,97% na saúde é como voto senhora presidenta em discussão voto em votação com o relator com o relator aprovado conforme voto processo 3288 de 2016 são contas de ordenador de despesas do fundo municipal de saúde de Jaú no Tocantins prestação de contas do fundo municipal de saúde de Jaú do Tocantins teve a tramitação normal foi apresentar algumas falhas e o corpo especial de auditor metiu parecer pela regularidade com ressalva julgar regular com ressalva o ministério público foi pela irregularidade das contas analisando os autos constatei que as falhas são relevantes que podem ser ressalvadas o fundo também aplicou 15.97 na saúde e nesse sentido eu vou divergir do ministério público para julgar regular com ressalva para a prestação de contas é como voto senhora presidente em discussão senhora procuradora eu mantenho posicionamento porque o ministério público considerou que não está suficientemente instruída instruído o processo segue em discussão me preocupa muito conselheira conselheiros é exatamente essa situação porque aqui o relatório de auditoria fala que o sistema registro de preços utilizado no município não está sendo efetivo no que tange o controle de fiscalização e exercício pelo setor responsável entre 9.4.2 do relatório do relatório não do voto pelo gerenciamento da ata de registro de preços com ocorrência de aquisição com preço acima do registrado e de medicamentos que não estão contemplados na ata mas o valor é tão é tão risório é 129 reais 129 reais acho que cabe mais um ressalvamento desculpa eu acho que foi nesse sentido que eu só recomendei para que tomasse as providências no sentido de observar a gente tem observado muito esse tipo de situações mas é que tem majoração de preços é o valor que eu estou achando que aqui diz realização de processo licitatório com preços contra o avalamento superiores ou de mercado é quando na justificativa ele apresenta uma série de justificativas que a meu ver deu para sanar a falha satisfeito conselheira satisfeito conselheira até acho que o ministério público por ser unidivisível no caso a manutenção do parecer ele é aquilo que está posto nos autos mas a única coisa que que eu me deparo não é nem pela irregularidade em si é pelo o valor que essa irregularidade é só dessa aí da 7.1 9.4.2 do voto é o único coisa que eu estou vendo assim que mas eu estou apto a votar senhor presidente eu acho até que pelo ministério público ser unidivisível no caso a manutenção do voto do parecer 9.1 9.4.2 é o processo de auditoria quando da auditoria foi feita foi detectada essa situação de 129 reais uma divergência é 129 é 129 que é 1.036 e na realidade era 1.013 e comprou 1.036 embora seja justamente porque é unidivisível que eu posso refluir mesmo tendo sido procurador que tenha assinado mas a senhora vai refluir? eu pensa em refluir ou não? acho que não acho que eu vou mantido posição ministerial esgotada a discussão põe votação voto com o relator com o relator aprovado conforme voto esse era o agora é você nós temos é porque era penso processos então que passo a relatar o 1363 de 2015 está na tela dos senhores o fundo são autos de prestação de contas da senhora Marlene Bento da Silva Franco gestora do fundo de assistência municipal de assistência social de Divinópolis do Tocantins senhora Marlene Bento no período de 2 fevereiro de 2014 a 7 de 10 de 2014 do senhor William Pereira Vanderlei de 8 de 10 de 2014 a 31 de 12 de 2014 analisada esses autos em conjunto com as informações obtidas na auditoria objeto do processo 8861 de 2015 auditoria e ministério público manifesto pela irregularidade no meu voto eu divijo das duas casas entendo que podemos julgar regulares com ressalvas tendo em vista os seguintes motivos em síntese houve um déficit orçamentário de 10.217 reais e 80 centavos que está coberto por um superávit financeiro do exercício o superávit de 12.864 reais e 34 centavos na auditoria realizada aporou-se apenas uma irregularidade referente a alocação de imóvel no valor anual de 12 mil para abrigar o conselho tutelar sem o respectivo laudo de avaliação prévia no entanto eu verifico que o ato o termo de contrato foi assinado pelo senhor Floresvane Maurício da Glória prefeito e não integrou que não integrou a relação processual além disso a irregularidade não possui relevância para comprometer o contexto da gestão diante dos aspectos positivos por esse motivo e os detalhes que estão disponíveis nas telas dos senhores eu julgo regulares com ressalvas e ponho em discussão ouvindo antes a senhora procuradora eu vou refluir do posicionamento do procurador para acatar o voto de ressalvas regular ou regular com ressalvas regular com ressalvas aqui está escrito regular só corrija depois no meu regular com ressalvas mas vale o que está falado só para você pôr e corrigir eu estou com o papel consertar a decisão tanto a decisão como o voto no dispositivo pronto a discussão em votação pela regularidade com ressalvas dessas contas com a relatora com a relatora aprovado conforme voto o processo seguinte é o 2391 de 2015 que trata da prestação de contas da senhora Eliette Leal Farias Bastos gestora época do fundo municipal de assistência social de Rio dos Bois no exercício de 2014 analisado em conjunto com as informações obtidas na auditoria processo 7285 de 2015 auditoria e ministério público manifesto pela irregularidade no meu voto acompanho as duas casas também pela irregularidade haja vista ausência de realização de pesquisa de preços nas licitações cartas convite 01-2014 02-2014 03-2014 04-2014 e 11-2014 além do pregão presencial 04-2014 com os motivos aí elencados também na tela dos senhores aplicando a senhora Eliette Leal Farias Bastos a multa de mil reais e a Vilmar Francisco da Silva foi pregoeiro João Carlos de Souza Lira presidente da CPL Regiane de Oliveira membro da CPL Jaqueline Paz de Oliveira membro da CPL também a multa de 800 reais é o voto que põe em discussão em votação com a relator com a relator aprovado conforme votos dando sequência a pauta processo temos o processo 2412 de 2014 um processo de prestação de contas do ordenador da Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins tendo como ordenadora a senhora Vanessa Lencar Pinheiro Pinto gestora a época do exercício financeiro de 2013 a auditoria pela regularidade com ressalvas o Ministério Público pela regularidade com ressalvas quanto aos apontamentos destacados no relatório já estavam disponibilizados o voto tá senhor só vou dar o F5 quanto aos apontamentos destacados no relatório de análise da prestação de contas em sua maioria refere-se a divergência de natureza contábil sendo valores de pouca relevância no conjunto dos recursos geridos pela Câmara acolhendo o entendimento da primeira disse as mencionadas ocorrências podem ser convertidas sem ressalva uma vez que trata de propriedades de cúnio formal que não reverteu em prejuízo horário devendo ser encaminhada determinação ao atual gestor e ao responsável pela contabilidade para que verifique os valores apresentados nos demonstrativos contábeis antes do encerramento da remessa de dados do SICAP contábil visto que poderão ocasionar irregularidades em julgamentos futuros relativo ao controle do almoxarifado faz necessário que se mantenha atualizado bem como se registre corretamente as entradas e saídas dos bens sendo que o valor apresentado pela contabilidade guarde consonância com o estoque físico financeiro quanto ao processo auditorial ao subsídio dos vereadores o mesmo deve ser fixado em valor monetário sendo que o valor atribuído ao presidente da Câmara e os demais vereadores deve atender ao limite do subsídio ao deputado estadual cumprindo assim o estabelecido na Constituição Federal no mesmo sentido trago o trecho do voto condutor da resolução da resolução 650-2007 que diz o seguinte no item 10.6 oportuno advertir aos gestores que os subsídios agentes políticos devem ser fixados em moeda que os percentuais estabelecidos na Constituição Federal são limites a serem observados não podendo os subsídios serem fixados em percentual de receita ao percentual do subsídio do deputado estadual conseguindo que relativamente as despesas realizadas em janeiro a maio de 2013 com pagamento de verbo indenizatório no montão de 83.200 os responsáveis senhor Vanderson Machado Correia Vanessa Alencar Pinto Jarbas Inácio da Silva Romilson Rimeiro de Carvalho João de Deus Lopes da Cunha José Faraújo Silva Rodrigues Cleitson Monteiro de Vasconcelos Luiz Fernando Milhomen Martins Luiz Antônio Faria Mota encaminharam cópia da prestação de contas dos valores recebidos a título de verbo indenizatória documentos estes que foram acolhidos pela primeira diretoria conforme observa-se no relatório de análise de defesa verifica-se também que a senhora Vanessa Alencar Pinto que era presidente da câmara na época ao tomar conhecimento da resolução 403 de 2013 por meio de ofício 1306 de 2013 desta corte determinou a suspensão do repasso da verbo indenizatória conforme documentos anexados ao expediente razão porque entendo que a presente ocorrência possa ser objeto de ressalva e determinação acompanhando o entendimento do corpo técnico desta cor de contas exalado no relatório de análise de defesa infere-se que a mesma linha foi a decisão da segunda câmara num processo semelhante a este em que houve a prestação de contas e foi suspensos os pagamentos esclareça ainda que o atual gestor da câmara de paraíso consolidou o entendimento sobre a matéria em questão por meio de resposta à consulta formulada pela Câmara Municipal de Formos do Araguaia no processo 820 de 2013 conforme a resolução 403 conclui-se conclui-se que todas as despesas regulares e previsíveis destinadas ao exercício da atividade parlamentar e manutenção do poder legislativo devem ser centralizadas e suas contratações devem observar o ordenamento jurídico especialmente a lei de licitações e a 4.320 não podendo conferir ao gabinete do vereador a natureza de repartição administrativa com autonomia financeira para execução de despesas pois todos os serviços administrativos da câmara são ordenados pelo presidente do poder legislativo acerca assim acerca do julgamento das contas de o seguinte as contas serão julgadas artigo 85 da nossa lei orgânica regulares com ressalvas quando evidenciarem propriedades ou qualquer outro fato de natureza formal que não resulte dano considerável ao horário considerando o conjunto probatório apresentado pelos responsáveis relativos aos valores recebidos a tido de verba indenizatória e documentos que foram acolhidos pela primeira disse considerando a pouca relevância das irregularidades que eram os meses de janeiro janeiro a maio e que assim que tomou conhecimento da resolução além de prestar contas aqueles que receberam a verba indenizatória foi sustado todo e qualquer pagamento daquela natureza meu voto no sentido e acompanhando a auditoria e o ministério público é julgar regulares com ressalvas as prestações de contas com demais combinações de prazo senhor presidente eu volto em discussão em votação só o dragão conselheiro esse assunto já está pacificado também na primeira e segunda câmara foi prestado contas teve até um processo semelhante que um recurso e teve e teve um cuidado tanto é que a presidente na época ela não extrapolou quando ela tomou conhecimento ela assustou e pediu a prestação de contas e foi apresentado contas e foi analisado pela nossa equipe técnica satisfeito em votação com o relator com o relator aprovado conforme voto próximo item da pauta processo 9776 2008 uma tomada de contas especial é a auditoria e o ministério público é para é uma uma é tomada como especial realizada pela CEINFRA em a fase da omissão de dever de prestar conta da quarta parcela de convênio firmada em Dertins e a prefeitura de Goiânorte o convênio visa a construção de um parque de vaquejada de duas pontes mistas de uma feira coberta e de uma quadra poliesportiva no valor total de 510 a auditoria e o ministério público é pela irregularidade e o meu voto senhor presidente é também julgar irregular as contas e observa-se que ficou um restante um débito de 170 mil 794 reais e 40 centavos a contar da data do fato gerador que é 2 de 4 de 2008 e o meu voto é nesse sentido seguir a entendimento da auditoria do ministério público sem maiores delongas imputando o débito julgar irregularidades irregulares as contas prestado pelo objeto da tomada de conta especial senhor Antônio de Souza parente prefeito de Goiânorte e imputação de 170 mil 794 e 40 centavos e demais multas afetas ao dano ao erário e pela omissão do dever de prestar contas é o voto senhor presidente está em discussão o valor 579 é 579 é o seguinte segundo o sexto do relatório de tomada de contas a quadra polispertiva foi executada no percentual de 60% 60.90 quase 61 perfazendo 39 mil o valor destinado a construção da quadra polispertiva de 60 mil é levantado no dano ao erário identificado de 20 mil reais certo e resta patente a ocorrência de dano ao erário no valor no total de 170 mil 790 do total de 510 entendeu foi o que se extraiu de coisas que foram mal feitas e que não foram observadas porque a parte de vacanejada foi construída num terreno particular que depois foi até demolida é como se depende aqui do seu voto aqui no 9.32 que trata que ele está dizendo que vai ter que ser restituído ao erário os 170 mil que é os 150 mais os 20 mais os 20 exatamente que foram consideradas despesas grosadas terem visto que foi levantada pela tomada de contas e analisadas pelos nossos técnicos e chegaram a essa conclusão também ok em votação com o relator aprovado conforme voto o próximo item da pauta foi retirado né o processo não é o segundo agora é o 1105 agora é o é 1105 senhor presidente nossa estou muito perdido aqui 1105 2014 uma tomada de contas especial é do originário da secretaria da infraestrutura né é esse aqui é uma tomada de contas especial instaurada pela cge tocantins que veste sobre apostolamento para reajuste da quarta medição do contrato 091 2004 valor de 153 mil firmada entre a CINFRA e a PENG tendo como objeto a reforma do prédio número 2 da secretaria de estado em Palmas Tocantino valor de 2 milhões e 204 mil e 72 centavos mas nós estamos tratando do apostolamento de 153 mil o corpo especial de todos regular com ressalvas ministério público imputação de débito e aplicação de foi assinado em 2 de 4 2004 com prazo vigente 180 dias contados a partir da data emissão da ordem de serviço datada de 13 de 10 de 2005 analisando os autos reputo importante transcrever uma tabela em que o contrato é 2 de 4 2004 autorização de serviço 3 de 10 2005 autorização de pagamento 19 de 9 2006 assinado pelo Sérgio Leão termo de reconhecimento de dívida 17 de 5 2007 autorização de pagamento 17 de 5 2007 autorização de pagamento de 100 mil 17 de 5 2007 termo de reconhecimento de dívida de 12 de 12 2007 100 mil reais da quarta medição há um termo de reconhecimento de dívida 24 de 3 2008 autorização de pagamento de 729 de 24 de 3 2008 termo de reconhecimento de dívida 4 medição 153 mil reais de 24 de 3 2008 autorização de pagamento de 153 reais de 24 de 3 2008 em análise da documentação precisamente dos autos apensos 30 80 constato 2008 constato seguindo o quadro supramencionado que a apostila foi lavada fora da vigência contratual no entanto o motivo não é suficiente para ensejar a imputação do débito conforme propõe a CGE sobretudo levando em consideração que o crédito não estava prescrito destarte considerando que em exame aos elementos constantes do processo matriz apostilamento tem-se que o reajuste é devido os índices foram utilizados adequadamente respeitou-se o interregno para a promoção do reajustamento e o crédito não estava prescrito de modo que apenas remanesceu à impropriedade quanto à formalização do apostilamento após a fim da vigência do contrato embora configurada a falha formal não restou caracterizado dando ao erário por fim insta ressaltar o recente julgado profundo pelo ex-colegiado do tribunal no qual reafirma-se as teses jurídicas já consolidadas no nome deste tribunal quanto aos aspectos que devem ser considerados na apreciação dos apostilamentos da autoria do conselheiro André ante o exposto acolhendo parcialmente o entendimento do corpo especial de editores divergindo o mistério público a luz dos recentes julgados desta corte meu voto é julgar regulares com ressalvas as contas o objeto tomado com as contas especial senhora presidente é o voto em discussão voto em votação com o relator aprovado conforme voto próximo item da pauta é o processo 6892 de 2014 e também uma tomada de contas especial a auditoria do ministério público é pela irregularidade senhora presidente eu pois bem conforme se verifica dos autos a prestação de contas da segunda parcela do convênio 139 de 2006 não foram prestados pela senhora Terezinha Põecarem Andrade Costa Aguiar mas não é minha aparenta não não estou impedindo não prefeita à época tornando-a irregular e consequentemente suspendendo o repasso dos demais parcelas senhores consoante as informações apresentadas na TCE além da falta da prestação de contas o valor aplicado do recurso não corresponde ao total repassado pelo concedente de igual sorte a CEIFA através do engenheiro civil Franz Daniel Galvão Gausada juntara o relatório de fiscalização contendo o relatório fotográfico referente ao convênio comprovando a não realização total da obra e comprovando diferença negativa entre o resultado e o transferido na ordem de R$ 26 mil então meu voto pelo entendimento da auditoria do Ministério Público é julgar irregular a tomada de contas tendo com responsabilidade a senhora Terezinha Põecarem Andrade Costa Aguiar prefeita à época como irregular e imputando o débito de R$ 26 mil R$ 640 e multa de 2% sobre o valor do dano apurado é o voto senhores em discussão em votação com relator com relator aprovado conforme voto e o último item da pauta do conselheiro de Siveriano é o processo 946 de 2014 também uma tomada de contas especial nesse aqui são termos de apostolamento reajuste de 12ª e 15ª medições derivado do instrumento contratual 091-2005 Dertins e construtora São Cristóvão execução de serviços terraplanais para alimentação asfalto que é obra de artes especiais da rodovia Tocantinó valor de R$ 5.754.000 a auditoria julgamento irregular com relação ao Ministério Público é pela irregularidade das contas com aplicação de sanções cabíveis responsáveis por meio de relatório da TCE subscrito pelo presidente da comissão de tomada de contas o senhor Domingos Ferreira Cursini e os membros Elton Júnior Silveira e Magno Silva Pinto opinaram pela ilegalidade dos termos de apostolamento das 15ª medições do reajustamento por terem sido emitidos fora da vigência contratual a Contraladoria Geral do Estado Primeiro de Certificado de Auditoria considerou regular com ressalvas a TCE vez que o termo de apostolamento da 14ª e 15ª medições foram emitidos após o prazo de execução do contrato verifica-se que a presente tomada de contas não analisou a execução dos serviços e a teve-se apenas em proceder a análise da legalidade antes propriamente de adentrar ao exame da matéria importa consignar que embora o teor do relatório da TCE demonstre o controle da emissão e pagamento das apostidas dos reajustes da 7ª 9ª 10ª 12ª 14ª 15ª medições do contrato 80-2007 análise desta relatoria irá se referir somente aos apostolamentos 11ª 12ª e 15ª conforme a resolução TCE TOR 649-2013 e 25 de setembro de 2003 ocorre que os apostolamentos para fazer fácil reajuste de presa 7ª 9ª 10ª e 14ª já foram objeto de análise deste tribunal conforme está nos autos deste modo analisando os autos reputo importante transcrever as seguintes informações relativas ao contrato no final eu chego à seguinte conclusão em atenção aos documentos constantes dos presentes autos dispostos no quadro acima no 9.17 afere-se que o contrato foi assinado em 22 de 12 de 2005 e a obra foi contratada para ser concluída no prazo de 420 dias a contada a ordem de serviço a qual foi assinada em 22 de 2006 por conseguinte o prazo de vigência deveria ter se findado no cerro do quadro de 2007 entretanto conforme a duas ordens de paralisações e a emissão das ordens de reinício constante do quadro acima constata-se que o prazo de execução do contrato perdurou até 12 de 10 de 2008 ainda verifica-se que os termos de apostolamento do reajuste da 12ª e 11ª e 12ª foram lavrados dentro da vigência do contrato bem como o pagamento do reajuste de referência e as medições tiveram como data base os preços referentes aos meses de outubro de 2005 o reajuste foi calculado dentro por parâmetros dos índios de outubro de 2007 décima primeira período de avaliação 1 de 7 de 2008 31 de 7 de 2008 décima segunda período de avaliação 1 de 6 de 2008 30 de 6 de 2008 motivo pelo qual tem-se que foi aplicado adequadamente os índices respeitou-se o prazo mínimo de um ano e o crédito não estava prescrito desse modo não restou caracterizado dano ao erário quanto aos termos de apostolamento do reajuste da 15ª a única irregularidade é evidenciar de respeito a formalização da apostila fora do prazo contratual tendo em vista que o pagamento do reajuste da referência de medição teve como data base os preços referentes ao mês de outubro de 2005 o reajuste foi calculado o tempo como parãozinho de outubro de 2008 motivo pelo qual tem-se que foi aplicado adequadamente os índices bem como respeitou-se o prazo mínimo de um ano e o crédito não estava prescrito embora configurada a faixa formal não restou caracterizado dano ao erário sem maiores delongas senhores acompanhando já entendimentos desta casa meu voto discordando do Ministério Público em consonância ao Corpo Especial de Auditores e à luz dos recém-julgados desta corte representados por processos que já acordam que eu não vou citá-los é no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas tomadas com conta especial que vessa sobre os termos da postulada para rejuízo da décima primeira medição no valor de 64 mil décima segunda 180 e décima quinta de 49 reais 49 mil constituindo ressalvas e formalização de termos de apostolamento da décima quinta fora do prazo contratual dando quitação ao responsável é o voto senhores voto está em discussão senhora procuradora segue em discussão satisfeito conselheiro em votação com o relator com o relator aprovado conforme voto acertamos a palma nada mais havendo tratado e claro encerrado a presente sessão obrigado boas férias obrigado assinaram